A Alcione Modesto Amboni foi internado neste hospital na última sexta-feira com fortes dores de cabeça e ouvido. No dia seguinte, foi transferido para outro hospital, onde o empresário entrou em coma. No final da tarde de ontem, os médicos confirmaram a morte cerebral ocasionada por meningite bacteriana. Desde o início do ano, a Vigilância Epidemiológica registrou 26 casos de meningite. Em 20 pessoas, foi comprovada que a meningite era viral. Nas demais, exames constataram que a doença foi causada por bactérias. A morte deste empresário de 55 anos, em decorrência da meningite bacteriana, é a primeira registrada em Criciúma, em 2011. Toda a evolução do hospital, com todos os exames que foram feitos, inclusive encaminhando material que foi coletado no hospital, para exame de diagnóstico, para o laboratório central, para fazer a identificação do tipo de meningite que a comenteu. E também para fazer o diagnóstico definitivo, ou seja, para confirmação ou descarte do caso. Casos de meningite são mais frequentes no inverno, principalmente as causadas por vírus. Mas tanto a viral quanto a bacteriana tem sintomas semelhantes. Febre alta, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos são os mais comuns. Ações simples podem ajudar a evitar a doença. Uma alimentação saudável, manter uma resistência orgânica boa, atividade física, ou seja, hábitos saudáveis de vida. Evitar aglomero de pessoas, muitas pessoas em um ambiente fechado por muito tempo. Ventilação das casas, iluminação das residências, higiene pessoal e do meio ambiente são fatores bastante importantes para evitar a meningite. A Vigilância Epidemiológica de Criciúma está acompanhando o tratamento de uma criança internada no Hospital Santa Catarina com sintomas de meningite bacteriana. Em maio deste ano, um adolescente de 16 anos morreu vítima da doença, depois de 14 dias internado no Hospital Regional de Araranguá.